Bom galera, bem-vindos a mais uma LKB Live, LKB Live bem especial aí. Eu sou o Ivan, repórter LKB, vocês já me conhecem aí pra quem tá acompanhando as lives, certo? E apresentando mais um pouquinho sobre o quadro da LKB Live, pra quem ainda não acompanha, nesse momento aí em que estamos nesse isolamento social, meio que confinados aí dentro das nossas casas, a gente decidiu trabalhar esse quadro pra trazer mais conteúdo, informação a respeito do nosso esporte. Curiosidades que muitas vezes a gente, enfim, tá ali só preocupado no velejo dentro d'água e não temos tempo no dia a dia pra saber, pra conhecer, pra descobrir. Então a LKB Live traz pra gente esse momento mais leve, entretenimento, kitesurf dentro de casa, informação, curiosidade, tudo isso daí. E muita gente acompanha a gente aqui pelas redes sociais, mas acompanha lá o nosso portal também, localkiteboarding.com, tá? É o nosso, o seu, o nosso, pico de kite na web. Então lá vocês vão ver que a gente trabalha, a gente trabalha informações sobre os eventos, os atletas, o lifestyle do esporte, entre várias outras coisas, né? Sempre com o objetivo de fomentar, de agregar valor para o kitesurf, fazer ele crescer, fazer ele se desenvolver como esporte. Esse é o nosso objetivo principal, né? E é isso aí, confere lá, localkiteboarding.com, seu pico de kite na web, hein? Galera, seguinte, fiquem à vontade pra mandar um salve, né? Pra mandar aí, pô, tamo falando de tal e tal lugar. A gente quer o feedback de vocês, mandem perguntas, mandem, enfim, interajam da melhor maneira aí. Saludos desde Argentina, um abraço, hermanos. E assim vamos. Vai interagindo, vai entrando e fiquem à vontade, tá? Quem quiser dar um feedback pra gente também, por e-mail, entra lá no site, vai no Fale Conosco e troca uma ideia com a gente, beleza? Muito importante. E, seguinte, hoje a nossa LKB Live número 5 é com um pro-rider da cena do nosso kitesurf nacional aí. É muito renomado, um cara sangue bom demais. A gente bateu alguns papos aí durante a história de LKB, que esse mês de abril vai fazer dois anos. Não vou perguntar pra ele se ele lembra, mas ele mandou um vídeo pra gente logo pra abertura, pro nosso evento de abertura, de lançamento da LKB. Ele mandou um vídeo muito legal aí, representou demais. E é isso aí. Vou chamar aqui Reno Romeu, galera. Vamos falar com o Reno aqui. Ele já deve estar na área. Salve, salve, Reno. Muito bem-vindo, brother. E aí, Ivan? Boa noite, brigadão. Boa noite. Obrigado você, cara, pelo tempo, pela disposição em bater esse papo com a gente nessa noite de quarta-feira aí. Todo mundo isolado dentro de casa. Pois é. Tudo na paz? Todo mundo trancado, né? Achei que certo você. Também, tudo certo. Tudo certo também. Tá friozinho aí também, cara? Aqui tá friozinho. É, a frente fria entrou no vento sul hoje, que sempre dá umas friadas, mas nada demais. No Rio nunca é frio. No Rio nunca é frio. Muito bem, muito bem. Bom, galera. Reno Romeu, né? O Reno é atleta profissional, patrocinado pela Duotone Kiteboarding. Apresentador também do programa Kite Extremo, que veicula no canal OFF. E ele é recordista mundial aí dos feitos do kite. Ele vai explicar um pouquinho pra gente daqui a pouco. E registrado pelo Guinness World Record. Muito legal, muito legal, muito legal. Ô, Reno, fala pra gente, cara. O que você tá fazendo aí nesse confinamento, nesse isolamento? Tá no Rio, né? Tô, tô no Rio. Tô em casa. Cheguei de viagem, tava viajando. E aí essa loucura toda acabou sendo mais rápida do que todo mundo imaginava, eu acho. Acho que todo mundo que tava fora de casa, todo mundo mudou os planos e voltou correndo pra casa, né? E eu fui um deles. Você foi um deles. Foi aquela aventura de Los Rocks ali, da Kite Trip que tu tava? Exatamente, exatamente. Foi bem legal acompanhar a aventura nas suas redes sociais, cara. Foi uma viagem. Mais uma história pra contar, né? Mais uma história pra contar, meu irmão. Mais uma história pra contar. Muito legal. E fala pra mim, cara. Você tá conseguindo, enfim, aí dentro de casa, desenvolver alguma coisa, algum trabalho, algo relacionado com o kite? O que você tá desenvolvendo aí? Eu tô... É, eu acho que, obviamente, é uma situação bem ruim, né? Pra todo mundo. É, vai ser... Acho que a crise que vai vir aí vai ser bem chata pra um monte de gente. É, eu acho que pra 100% das pessoas que estão aí fora. Mas eu acho que não tem o que fazer, né? A gente não tem como evitar isso. Isso aconteceu. A gente tá nessa. Então, acho que a gente tem que tirar o... Tem que ver o lado bom das coisas, mesmo nas situações que são as mais difíceis. E agora, nesses momentos, eu tô tirando aqueles projetos que eu tinha na minha cabeça. Começando a botar no papel. Começar a tentar realizar um monte de coisas que eu sempre tive a ideia de fazer. E, na verdade, eu nunca tive tempo, né? Além de vários outros trabalhos atrasados que você sempre deixa pra depois, pra depois, pra depois e nunca faz. Então, eu acabei. Eu sempre tive muita coisa que eu queria fazer. Mas só que eu nunca tive tempo. E agora eu tô tendo um pouco mais de tempo de botar no papel. De estruturar um pouco. Ver o que é viável, o que não é viável. E ver se eu toco aí em diante. Ou se eu espero pra depois mais ainda. Perfeito. É, cara. Você, a gente que acompanha, saca que você não para mesmo. Tá sempre viajando. Sempre muito trabalho. Desenvolvendo outros projetos. Fica complicado esse momento. O cara sentar na frente do computador pra escrever. Enfim, né? Viabilizar as coisas. Fazer o estudo delas. Fica mais difícil mesmo, cara. Fica mais difícil mesmo. Eu acho que desde os primeiros dias, assim, quando a maior galera que eu falava, vários amigos meus, estavam todos loucos já, que não aguentavam mais ficar em casa. E eu ainda tava bem tranquilo. Porque eu sempre tô perto do outro. Então, foi bom pra eu conseguir, tipo, sei lá, descansar. É fôlego, né? Eu nem senti essa... Esse feeling, né? De estar trancado em casa. Essa sensação de estar trancado em casa. Entendi. É, não. Total. Total. É um fôlego. Na verdade, pra gente também. Estamos conseguindo trabalhar legal aí alguns projetos, né? O nosso mundo funciona online. Então, deu pra justamente aproveitar esse momento pra desenvolver algumas coisas também. Bem legal. Mas, cara, vamos falar de kitesurf? Vambora. Meu, antes de qualquer coisa, eu acabei de ver, cara, nas suas redes sociais, você dando uma de paraglider, velho, na Namíbia. É, acabei de postar esse vídeo aí. Foi... Não foi o último, mas foi, sei lá, um dos últimos. Foi no ano passado. A gente fez uma trip pra Namíbia pra fazer o photoshoot do Hebel e do Dice. E aí, eu resolvi postar esse vídeo agora. Dá um pouco de adrenalina pra galera, né? Tá todo mundo em casa, sem fazer nada. Ninguém sente uma adrenalina passando... Mesmo... Muitas semanas. Então, eu acho que só de você olhar, já dá uma... Já dá uma sensação de adrenalina, assim. Você já sente o saio correndo um pouquinho mais rápido. Nossa, total, cara. Eu fiquei olhando aquilo e falei, caraca, meu. E o kite não é lupando. É ele inflado, parado, vento dentro, segurando. É um Hebelzão. É, aquele dia foi... A Dunia devia ter mais ou menos uns 80 metros. Tinha uns 14 nós por aí, Maral. E era um Hebel 14. E muita gente acha que só dá pra voar em direção ao vento, mas... Ó, o Netinho dando um salve, olha lá. O Netinho te chamando de Dunia. Cada um é doido, não é só loucura, não. O Netinho é doido. O Netinho faz, o Netinho. Mó galera, Vitinho também, Mendoim. Também, Vitinho. Ficou na viagem comigo em Los Rocks. Mó galera aparecendo aí, muito irado. Mas é isso. Show de bola, show de bola. Com algumas condições... Dependendo das condições, assim, o saber voar, a gente acaba conseguindo voar contra o vento também, que é uma coisa bem louca, assim, pra quem não entende muito, né, o que tá acontecendo. Ó o João aí também. É, o João aí, pode crer. Salve, João. Vamos falar um pouco do kite extremo mais pra frente. Show de bola, show de bola. Ele arde também, o rapaz, o menino lá da Barra Grande, atleta, bicampeão de Big Air brasileiro, voa muito também. Irado, irado. Show, show. É, cara, e... A gente se conheceu pessoalmente, não sei se você vai lembrar, enfim, mas foi uma das suas tripes lá na pousada BGK. Você passou por ali também numa kite trip. Eu tinha uns rastas, assim, meio compridos. Agora tá meio diferente, meio mais comportado e tal. Eu acho que eu me lembro, não sei. Eu ouvia até você falando também sobre o vídeo que eu mandei logo quando a LKB começou, e eu, com certeza, eu me lembro disso. É, então, exatamente. Você deu essa moral pra gente. A gente tava começando a desenvolver o trabalho. Foi dia 15 de abril, faz dois anos que a gente tá desenvolvendo a LKB aí, levando a informação do esporte pra galera. E, bom, espero que a galera tá curtindo, tá crescendo. Pô, com certeza. Eu acho que é muito bom sempre ter um canal aí, né, pra galera brasileira, que mostra mais o que a galera do Brasil quer ver. E vocês estão de parabéns aí. Tem sempre o meu suporte, com certeza. E eu garanto que o suporte de todos os atletas daí do Brasil, que querem cresçam juntos com todo mundo. Show de bola, show de bola. Obrigado. Agradecemos mesmo. Isso é super, super importante. A gente ter essa troca aí pra gente é muito legal, porque faz a coisa caminhar pra todo mundo, né. É justamente o objetivo aí o que a gente vem focando no trabalho. Com certeza. Fazer a máquina girar pra todos. Show de bola, meu amigo. Cara, e fala pra gente qual foi o seu primeiro... A gente, a galera, te conhece e tal, mas como que foi o seu primeiro contato com o kite? A hora que você viu a parada? Onde que foi? O que que te causou? E daí pra frente? Eu sempre fui muito ligado à água, assim, né. E a água, eu sempre velejei. Praticamente cresci num barco à vela. Meu pai tinha um barco à vela desde quando eu nasci. E aí, então, eu sempre tava muito ligado ao mar, à vela. E eu também... Eu fiz... Minha mãe foi... Foi ginástica, competiu... É o Mundial e tudo mais. Então, ela me colocou na ginástica olímpica. E eu sempre gostei muito, também, de dar as piruetas. E aí, indo na praia, assim, com meus pais, a gente via aquele negócio colorido, todo mundo indo pra um lado e pro outro. E pra mim foi o mix, tipo... Que eu olhei, aquilo, assim, me encantou, né. Que foi o mix de eu poder estar na água e dar várias manobras. Naquele tempo, a galera nem dava tantas manobras, assim, loucas, né. A galera, meio que... Só mais que andava um lado pro outro e dava um salto também. Um salto muito alto. E, pô, foi, assim... Foi muito tirado. Mas, na verdade, quem me puxou pro kite foi meu pai. E, na verdade, eu queria fazer... Eu queria fazer uma aula de wakeboard. Porque eu gostava muito dos giros e tudo mais. E aí, meu pai falou, não, você vai ficar lá botando... Torrando gasolina. Cheirando fumaça atrás do barco. Eu vou fazer um curso de kite. Se você quiser, você vem comigo. Aí eu falei, beleza. Pronto. Que maravilha. Isso era que ano, mais ou menos? Isso foi em 2002. 2002. Pode ter. E aí, 18 anos já, cara, Rocininho. 18 anos, cara. E aí, foi isso. E aí, a gente fez um curso de 4 horas. Hoje em dia, os cursos têm 10 horas. Sei lá quantas horas. E, na época, a gente fez um curso de 4 horas. E era isso. A gente, praticamente... Eu nem aprendi, assim, muito... Até terminar o curso, eu nem tava ainda com a prancha. Depois foi meio que por conta minha e conta do meu pai. Foi bem difícil achar uma pessoa que me desse aula de kite. Porque, na época, assim, eu acho que eu fui praticamente a primeira criança no Brasil aprendendo a andar de kite. Então, eu me lembro que a gente foi em várias escolas pra fazer a aula. E muita gente falou que não queria me dar aula. Não queria. E a gente foi pulando de escola em escola até achar. Na verdade, quem me deu aula foi o Barão. O Barão é conhecidão da galera do windsurf. Ele aí é dos dinossauros do windsurf. E aí, ele foi um dos pioneiros. Aí, no Rio mesmo. No Rio. Na Alagoa, já era o homem em Arubinha. E aí, ele me deu aula de kite. E aí, foi isso. E aí, eu fui. Aí, foi a guerra, assim. Não conseguia velejar dia de semana por causa do colégio. E na evolução também. Eu demorei um pouco até pra velejar aqui na Barra, nas ondas e tudo mais. Fiquei velejando em Arubinha alguns meses. Então, só conseguia ir no final de semana. E aí, na época, eu comecei a andar de kite, que era, tipo, essa época agora, maio, junho, julho, não venta praticamente. A gente ia pra lá, sei lá, todos os finais de semana. Eu me lembro que a gente foi uns quatro finais de semana seguidos e não tinha vento. A gente ficava só lá, olhando, esperando que o vento entrasse e nada. E aí, depois eu fui e começaram a evoluir. Olha o figura aí, o Marconi, dando um salve aí. Quem que é o entrevistado de hoje? Ele deve ter... Ele tá nos rocks com você também, né? É, isso aí. Daniel, boa... Show. Peraí, muito gente boa. Ele é demais, cara. É divertidíssimo. Pô, legal, cara. Legal, show de bola. E depois disso, enfim, foi desenrolando. E aí, quando que você decidiu, enfim, levar, colocar isso, levar como uma profissão, levar pra dentro do esporte mesmo, como profissional, e começar a correr os campeonatos? Quais que você participou, assim, especificamente, que te marcaram, por exemplo? Um campeonato, né? Umas... Aham. É, eu acho que foi uma coisa natural, assim, né? Eu comecei... Eu competi em uns campeonatos aqui no Rio mesmo, locais, e aí eu comecei a... a ganhar, tipo, o campeonato iniciante, depois o amador, sei lá o quê, porque na época o freestyle era... O campeonato brasileiro era gigante, né? O campeonato brasileiro era maior do que qualquer campeonato mundial que já teve. A Oi que investia demais, os caras gastavam, sei lá, acho que o budget da Oi era um milhão por etapa na época, e era muito dinheiro e nem mais. Pois é. E naquela época o kite era muito forte, a gente tinha... Passava o campeonato brasileiro ao vivo na Globo, no canal aberto, no domingo, então a Oi entrava muito forte mesmo. E aí eu fui começando a competir, e aí... Eu fui me dando bem, fui ganhando, aí eu me lembro que em 2000... Acho que em 2015 eu fui vice-campeão brasileiro, 2016, 2017 eu ganhei o campeonato brasileiro, e aí que eram 4, 5 etapas, era um circuito tirado, e aí começou a embolar com o colégio, né? E essa foi uma das partes mais críticas, assim, porque do mesmo jeito que meus pais me incentivavam pra... pra eu continuar no esporte, porque eles gostavam, eles gostavam de esporte, eles acham que é uma... é uma coisa que dá uma disciplina, enfim, pra uma pessoa muito bacana, meu pai foi esportista, minha mãe foi esportista, os dois foram profissionais de diferentes esportes, mas aí começou a pesar nos estudos, porque eu não conseguia, eu não podia competir sem matar a aula, e se eu viajasse eu matava a aula. E aí foi a época que meu pai, minha mãe, meu pai começou a, tipo, ficar puto, assim, né? Tipo, não, não, não vou deixar, você tem que estudar, estuda, porque, enfim, você não... o esporte, você não vai ter esporte pra sempre, e ele tem razão, mas, sei lá, né? No final das contas, você que toma a sua decisão, e eu nunca fui um cara muito bem, assim, no colégio. Eu sempre... nunca gostei do colégio, nunca tive uma relação muito boa com o colégio, em relação a tudo, e é isso, pô, e eu agradeço demais, assim, a oportunidade que eu tive, e as decisões que eu tive também, agradeço meus pais, que, pô, me ajudaram bastante, por mais que a gente teve vários momentos, assim, difíceis de passar, de decidir, porque hoje em dia, praticamente, se acontecer alguma coisa comigo, eu não tenho currículo, não sei, enfim, né? É difícil eu conseguir um emprego, dizemos assim, que é uma pessoa que tem uma vida normal, e sai da faculdade, com currículo e tudo mais. Mas, pô, deu tudo certo pra mim, eu tô... Deu tudo certo. Na verdade, o... É, não, porque, na verdade, pra, inclusive, uns bate-bolas que a gente fez rápido, pra algumas outras matérias, que, que nem, né? Aquela matéria que a gente pegou um depoimento seu e da Bruna, em como se tornar um... um atleta, um atleta profissional, né? Algumas dicas pra se tornar, você deu depoimento, e... E uma... Um ponto muito interessante que você citou lá, é que justamente esses estudos, é... Esses estudos, pô, te ajudaram a ser um atleta completo, né? Que não... É importantíssimo o cara ter... É... Ter essa... Enfim, essa educação, e poder se projetar de outras maneiras, foi uma das suas dicas lá, que, enfim, vale pra molecada mais nova aí, galera, vai estudar, vai aprender inglês, e treina na hora que dá, na hora que pode, e segue o jogo. Exatamente. Uma hora dá certo. Não adianta você ser o melhor dentro d'água, se você não for uma pessoa boa fora d'água, nenhum patrocinador... Sim. Vai querer ter você como um atleta principal, então você tem que estar sempre... Tem que ser bom nos dois. Só cortando aí, o Ayrton comentou aí, só contando uma história engraçada, galera, pra todo mundo saber, esse cara é tão maluco, que ele pede restaurante, ele pede água quente com gelo, ele pede uma água fervendo, como se fosse um chá, e ele pede pra trazer umas pedras de gelo, dentro da xícara dele, vai entender, né? Que história é essa, Ayrton? Como é que é? A gente ia almoçar, a gente ia comer sempre, fora, sem pedir água com gelo, água quente com gelo, não dá pra entender, mas... Como é que pode? A galera que entrar com ele aí, pode zoar ele, que ele sempre pede água quente com gelo. Estamos falando do número um do mundo, hoje, na modalidade Wave Strapless, viu, galera? Água quente com gelo é o segredo do cara. É, exatamente. Ele tirando aí, ele tá jogando a... Não foi nada. Sem vergonha. É, caramba. E, cara, falando assim, um pouco desse trajeto seu, dentro dos campeonatos e tal, conta aí hoje, na hora que a gente lançou, né, o... que ia bater um papo contigo, a live, muita gente perguntou a história do Guinness, a história do recorde. E como é que foi o cenário ali? Era uma coisa que vocês... Tava o Guinness lá? Ou vocês planejaram? Levaram? Enfim, explica também sobre o que que foi a meta direitinho. Aham. Então, a gente tava num campeonato no circuito... Numa etapa do circuito mundial na China. Na época que eu corri o circuito mundial, a gente tinha 11 etapas por ano. Era também muito forte. E aí, nessa etapa, a gente sabia que a gente ia ter esse desafio pra fazer que a comissão oficial do Guinness ia estar lá e iria fazer essa competição dos saltos com os giros. E aí, tinha um número mínimo que era pra ser batido seis. Tinha que ser mais que isso. E quem conseguisse fazer o maior número de rotações no salto ia ser... Ia virar recordista do Guinness, né, daquele livro. E aí, eles pegaram os top 15 do ranking desse ano, na época, foi em 2013. Eu tô até aqui com o currículo, vou te mostrar. E aí... Sério. E aí, foram isso. A gente entrou nos top 15 lá, a gente teve, não sei, três baterias de cinco minutos cada pra tentar. E aí, foi todo mundo, eu, Yuri, Alex, maior galera, todo mundo da época aqui, os top todos. E aí, teve, acho que tiveram dois que pousaram seis, e eu fui o único que pousei sete. que na verdade... Amor, vai, Brasil. A parte de girar nem é difícil. Eu vi esse vídeo. É, exatamente. A partir do, eu vou usar, porque você, a partir do, sei lá, do quarto, quinto giro, e não tinha vento, tava bem fraco, eu me lembro que tava todo mundo de 14, então, você tinha que girar muito rápido mesmo, porque você não tinha hang time nenhum, né, você não tinha tempo no ar nenhum pra girar, então, você girava tão rápido que a partir do quarto, quinto giro, a gente não sabia mais pra onde o kite tava, se embaixo era céu, se era mar, então, quando eu pousei, eu fui mais pro instinto, assim, até depois de alguns segundos, eu nem sabia pra onde que eu tava indo, mas foi bom, aí, e eu aprendi bastante, né, eu vi que, é, quando a gente, quando, nas primeiras tentativas, depois de girar tantas vezes, é, as linhas, elas me roscavam muito, e eu não tinha como controlar o kite, porque as linhas ficavam presas, então, quando eu soltava pro lado, eu não tinha como voltar, então, eu aprendi uma técnica, eu devia fazer um pré, uma pré-girada antes, então, Ah, meu irmão, olha aí, pra poder ficar certo, desenrolava, aí depois, enrolava de novo, enrolava de novo, entendeu, então, Caraca, meu irmão, pode crer, pode crer, não tinha nem raciocinado que ainda tinha essa dificuldade, porque senão, não, controle zero, você pousar com sete giros na barra, tá doido, exatamente, foi, boa, boa, todo mundo foi desconectado, não foi engatado, tinha que ser desconectado, foi engraçado, e aí, no ano seguinte, saiu o livro lá do Guinness Book, com o meu nome lá, falando que eu tinha o recorde do kite, deixa eu ver, deixa eu ver, vamos ver esse certificado, certificado Guinness, olha lá, galera, dá quantos graus o giro, cara, eles falam aí? não, não, mas acho que é dois mil e quinhentos e vinte, pode crer, que legal, cara, atrás desse currículo, que eu recebi, que eu enquadrei, tem o print da maior mão do mundo, que teve, do que o cara teve até hoje, e a mão do cara maior, que a folha toda, tipo, corta a ponta do dedo do cara aqui, corta a ponta do dedo, que sinistro, muito doido, muito doido, né, cara, ô Cássia, salve para a galera do Juvenil Kite Cumbuco, se tudo der certo esse ano aí, a gente, a gente vai ver mais novos talentos aparecendo, vai dar certo, vai dar certo, até lá, vai rolar, bom, muito legal, cara, e, particularmente agora, a minha, a minha curiosidade maior, né, em relação a, a bater o papo contigo, assim, porque, meu, eu preciso, tá lá uma vez e vivenciar, Red Bull King of the Air, cara, é, você, é o nosso representante lá, foi de, foi já, quantas vezes pra lá, foi convocado pro evento? Sete vezes, foram oito, total, eu fui sete. Olha só, cara, então, é o, é o, é o nosso rider, oficial do King of the Air, cara, e pra mim é, é, bom, queria ouvir de ti, na verdade, como que, é extremo mesmo, como é que é aquela atmosfera lá, a galera, a competição? É o evento mais alucinante, insano, bizarro, que você vai ver na sua vida, incluindo todos os esportes que você possa ver, é algo tão, sei lá, eu acho que se você ver o X-Fighters, de motocross, da Red Bull, e tudo isso é, meio que aquilo, ou, não sei, eu não entendo muito de motocross, mas eu diria que até um pouco mais perigoso, acho que o perigo é meio que igual, assim, mas é bem mais louco de se ver, né, porque você tá naquele, no ambiente lá, você tá no estádio vendo os caras voando de motocross, não tem nada, mas quando você tá lá na praia, vendo o King of the Air, tem 80 km por hora de vento batendo na sua cara, areia, voando para todos os lados, então você sente aquilo, e, é isso, é a coisa mais absurda, assim, que eu já vi na minha vida, imagina que para a gente, sei lá, para a gente que tá acostumado a fazer e ver isso, durante o ano inteiro, assim, praticamente eu faço, e nada me deixa impressionado, e quando eu tô lá, é tipo, a gente, os atletas, impressionam os outros atletas, entendeu, e a gente mesmo fala, caraca, hoje tá sinistro, alguém vai morrer hoje aí, é, você tá louco, a gente, impressionante, eu acho que todo mundo que curte caixa, tem que ir lá para assistir, porque ver aquilo ao vivo, é de outro mundo, assim, deixa até o kite chato, depois quando acaba o evento, você passa o resto do ano inteiro, sem graça. Os caras já põem em janeiro, já, para falar, é isso aqui, é a kite surf. Exatamente. Sinistro, sinistro, e, meu, parabéns aí, pela performance esse ano, porque, tava ali, né, cara, tava aí, tava aí na trave, e aí, era quartas, não, era semi já, era as quartas, pra mim, porque eu tava andando bem, eu tava... Pô, tava andando muito, cara. Eu tava com nível bom, e eu tava com uma chave boa também, eu tava confiante, pra chegar na final, eu conseguiria chegar na final, mas, pô, eu tomei uma vaca lá, que eu perdi praticamente, a bateria inteira, me recuperando, pegando prancha, e orçando de volta pra área de competição, que no final da história, eu nem tive tempo de tentar, assim, né, que é a pior situação, porque, pra mim, assim, pelo menos, se eu perco pra você, e você foi melhor que eu, não tem problema nenhum, eu falo, beleza, tem que treinar mais, eu tenho que ser melhor que o Ivan, mas quando você perde pra você mesmo, é uma sensação muito ruim, e acabou, né, é uma tentativa ali, quando você perdeu, você tá fora, só no ano que vem de novo. É, não, mas é isso aí, cara, de qualquer maneira, o show, pô, mandou muito mesmo, mandou, foi impressionante o nível, assim, seu e da galera, aí que pode. E, pra falar só, pra completar, fechar o assunto do Cota, cara, qual que é o seu setup pro Cota, assim, como que você escolhe, e por quê, e qual que é o seu prediletismo, em relação ao equipamento, aí? Vai ir um pouco, né, a, como que chama, o critério de julgamento, né, mas, basicamente, todos os anos são 70% altura, e 30% radicalidade, então, é aquilo, né, se você for, se fizer o salto mais alto da competição, mas você não fizer nada, não vai contar nada, se você fizer uma parada muito insana de radical, e não for alto, também não vai contar nada, então, você tem que fazer os dois juntos, então, você procura ter um kite que te leve bem alto, mas também que você consiga fazer uma manobra bem radical, né, e é nisso que eu uso o meu queridinho, o meu dice, porque eu consigo saltar bem alto, e o kite é o que eu gosto, né, é um kite que tem uma pressão na barra, eu tenho o bar pressure na barra, que eu consigo sentir realmente o kite, e o kite faz uma curva progressiva, se eu fosse usar um red, ou um evo, assim, por exemplo, eu conseguiria ir muito mais alto que o dice, só que meu looping não seria tão, agressivo, e não iriam impressionar os juízes, tanto quanto, sei lá, muita gente fala que gosta dos meus, dos meus mega loops e tal, e é justamente um desses motivos, porque eu consigo fazer o mega loop com kite, com o giro do kite bem aberto, progressivo, né, e se eu for fazer alguma coisa, se eu for fazer um looping de head, ou de evo, que seriam as minhas outras opções, é, esses, o looping, o kite giraria mais no eixo dele, e isso não me daria aquele push, né, aquela, aquela voada que você dá pra frente, absurda, e, mas eu iria mais alto, e aí a mesma coisa que acontece com o Vegas, com o Vegas eu conseguiria fazer um looping melhor ainda, do que do com o Dice, ou similar, só que eu iria mais baixo, então, a gente, eu, e todos os outros atletas, a gente tenta balancear aí, qual é o melhor kite, pra chegar nessa, nesse, nesse balance perfeito, que é a altura que você tá indo, é, comparado com a radicalidade, né, porque não adianta fazer um, não fazer outro. Perfeito, e prancha? Prancha, eu tô usando a Heine, é, de madeira, é, eu, eu uso as duas, a de madeira, é, que é a normal e a Textreme, que é a de carbono, só que no Red Booking of the Air, eu acabo usando a de, a de madeira, porque o vento é tão forte, que é uma, pra mim, eu sinto mais facilidade, usar uma prancha, um pouquinho mais pesada, que continua sendo leve, na hora dos board-offs e tal, é, uma prancha de, a prancha de carbono é tão leve, que ela, meio que fica, como se fosse um papel, assim, de tanto vento que tem, então, eu prefiro usar a de, a de madeira. Pode crer, o tamanho dela, um 4, zero, qual, qual o tamanho que tá? Um 3, 9, Boa, boa, show de bola, cara, pô, é muito legal, né, é lindo demais ver aqui, um 3, 8? Isso. Boa, boa, show. Cara, e, enfim, falando um pouco mais de, extremidade, galera, a galera tá curtindo, a galera tá mandando um salve, show de bola, é isso aí, galera, manda aí, manda pergunta pro mestre, ele tá aí, vai responder pra você. Eu não tô olhando toda hora, mas tô, tô aqui lendo mesmo quando. É, exato, a gente entra num papo aqui, vai que vai, mas vai mandando, galera. Então, e por falar em extremo, meu, fala um pouco mais, assim, do seu projeto do kite extremo, né, foi, meu, particularmente aí, um dos favoritos no quesito kite surf, dentro do canal off, né, na veiculação aí do canal off, e o cara é o Murilo emocionado, assistindo a live, olha lá. Valeu, Murilo. E foram duas temporadas, né, cara? Exatamente. Foi o último, em 2015, eu tava na etapa de, de tarifa do Mundial, na Espanha, quando eu recebi a confirmação que o projeto tava aprovado, que a gente tinha o nosso orçamento pra começar a produzir, e aí, foi a última etapa do Mundial que eu competi, e aí, é isso, foi, comecei outro, outro estágio, assim, da minha vida, e profissional também, né, porque eu saí, eu saí do Circuito Mundial, parei de competir, comecei a me entregar direto pro castremo, foram, assim, anos gravando, produzindo, era, enfim, era uma, era, tipo, era um trabalho bizarro, assim, né, porque a gente não chegava só e anda lá, e você vê com música e tudo bonitinho, que nem na TV, e a maioria das pessoas acham que é, que é tudo as mil maravilhas, e não é nem um pouco disso, né, eu acho que, na verdade, eu gosto, exatamente por causa disso, eu gosto por causa do perrengue, eu curto o perrengue, eu curto, quanto mais difícil, depois de você fazer a parada funcionar, mais legal é, então, pra mim, uma das partes mais gratificantes é ver depois do programa, passando na TV, tudo bonitinho, e a galera se amarrando, e nem passando pela cabeça da galera, quanto o perrengue foi pra gravar aquilo. Tá louco, meu irmão, tá louco, e a Antártica, aquilo ali deve ter sido um absurdo, o perrengue, pra chegar lá, lá na Antártica, no meio do gelo, fazer aquilo, tá doendo. Foi na Islândia, pode crer, pensei que tivesse... a sessão mais fria, com certeza, da vida, assim, a água tava menos de zero, porque o ponto de congelamento da água salgada não é zero, é um pouquinho a menos, então, a gente mergulhou em água menos de zero. Valeu, Val, eu vou ser no kite agora, já que você conheceu o kite por causa de mim, por minha causa, agora tem que entrar e praticar. É isso aí, tá chamando. E a galera, olha, o Dua Tônia Kite Board em Brasil, lançando a pergunta, qual foi o maior perrengue que você passou aí durante esses anos de kite extrema? Eu acho que, assim, pra mim, em termos de um perrengue muito sinistro, eu acho que o maior perrengue que a gente passou no programa inteiro foi uma vez, que o João tomou uma vaca, caiu de cabeça nas pedras e, enfim, perdeu a geral, desmaiou e aí acordou, tinha saído o braço do lugar, tinha deslocado o braço e aí ele tava sangrando da cabeça e ninguém podia pegar nele porque aquele procedimento de, quando se fosse um acidente, foi um acidente e aí ninguém pode tocar nele por medidas de segurança e a gente tava num lugar mega afastado e a ambulância demorou, sei lá, uma, duas horas até chegar e ele lá urrando de dor porque porque o ombro tava fora do lugar e a gente não sabia tipo, sei lá, o que ia acontecer com ele porque ele tava com uma pocinha de sangue assim e ninguém sabia exatamente o que tava acontecendo então, acho que esse foi o maior terreno isso aí foi onde? foi do Chile pode crer pode crer caraca, tá louco que sinistro meu irmão e imagino que meu fora os shootings e o kite extremo se contabilizar todos os destinos aí que você já deu um velejo é difícil responder essa pergunta aí mas se você pudesse falar assim meu de alucinante assim de diferentão faz um rank top 3 aí de picos é desses meu não existem então é muito difícil assim porque os picos variam muito né eu curto muito lugar tropical eu curto muito é lugar de montanha e tudo mais mas assim dos picos mais maneiros que eu já velejei com certeza o top 3 é Los Rocks a Islândia aquela seção do gelo com certeza me marcou e Nova Zelândia e Canadá também top 4 top 4 foi a Nova Zelândia que eu fiz um fui gravar com a do Tony que a gente foi com um avião que pousava no meio dos lagos lá num avião que pousa em cima das pedras e tudo mais e a gente vai nos lugares surreais e agora daqui nos próximos dias próximas semanas vai sair o vídeo novo da Dual Tony que é o que a gente fez no Canadá ano passado o vídeo que a gente fez pra promocionar o Evo 2020 que a gente foi com um hidroavião pousando também em lagos assim alucinantes no Canadá esse aí é imperdível não dá pra perder nossa show de bola e no Brasil a galera tá perguntando no Brasil assim se você pudesse os lugares que você gosta muito de velejar também Arubinha exatamente Arubinha com a gente a gente aprendi até hoje assim sei lá eu saio do Rio vou lá velejar e agosto setembro outubro assim quando dá aquela temporada de pegar 30 35 nós assim tem dias que eu entro tem tipo normal assim vou pra Arubinha beleza aí chego lá velejo e quando eu saio no final do dia eu falo caraca esse luero é muito insano é muito bom a qualidade assim do vento é muito boa é um quilômetro praticamente de água plana 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 dá pra saltar de um lado pro outro que eu já saltei um milhão de vezes mas toda vez que eu vou saltar ainda rola um frizzinho na barriga é uma das coisas que eu mais gosto de fazer essas loucuras saltar por cima das paradas então é um lugar complexo dá pra fazer freestyle pra fazer big air dá pra saltar por cima de carro por cima de carro de barraca de casinha de madeira enfim tudo tudo o bicho é louco o bicho é louco uns lagos assim pra em British Columbia Tacico Lake e os outros eu nem me lembro mas a gente pegou os hidros aviões e a gente foi olhando no Google Earth e foi pousando nesses lagos acho que é o Thiago que perguntou ele subiu agora não consegui ver é o Thiago é isso no Canadá isso no Canadá nos picos do Brasil não tem como não falar no Cal Whip o Cal Whip pra você evoluir assim é bizarro pra mim é o melhor lugar do mundo se você quiser evoluir em termos de manobra ainda mais de freestyle porque a qualidade do vento é muito boa pra isso o vento é muito ele é muito fácil você consegue passar a barra pra fazer manobras de rando pés e tal muito fácil e o Cal Whip eu acho que é o único um dos únicos lugares assim que eu já fui na minha vida que eu falava ah, nunca fiz essa manobra vou tentar e aí você tenta e você pousa de primeira você fala caraca, não é possível aí depois você fala todo dia quando você foi vai embora você nunca mais acerta a manobra é energia exatamente então o Cal Whip ali pra evoluir é excelente ah, não sei o Brasil assim é muito grande tem muitas áreas incríveis pra gente velejar o Nordeste inteiro a costa do Nordeste inteiro até Atins que é lindo você consegue velejar acho que praticamente ali de João Pessoa quando começa o vento até Atins até lá em cima até lá sim você consegue ter um milhão de picos diferentes tem várias lagoas também e cada vez a galera tá descobrindo mais e o sul também do Brasil eu acho que lá no Rio Grande do Sul até na fazenda do Mano fazendo mais kites é um dos picos mais maneiros assim do Brasil pra mim que eu já vi que é uma ainda mais que é uma uma propriedade particular assim então é muito louco a última vez que a gente a última vez que a gente se falou eu tava lá cara essa última temporada eu tava lá trabalhei com o Mano na fazenda aquilo é alucinante aquilo é alucinante na fazenda do um cara e o vento tá bombando lá é muito é muito maneiro e Santa Catarina ali no go-kite no pulga o Brasil é muito grande Santarém na Amazônia que eu conheci também que eu fui gravar com o Kite Tremo foi assim um lugar muito bonito assim especial que legal cara show de bola não irado e olha o Mano aí mandando um salve grande Mano Ralf o jovem o jovem pois é as temporadas a gente tava em sete lá era nós sete cachorro e a égua cara que se achava que se achava que era cachorro também a égua se misturava com a galera show de bola Renan cara e sensacional bate-papo cara pra finalizar queria saber enfim tamo no mundo meio parado as coisas um pouco incertas aí por enquanto infelizmente mas é ter todo mundo na torcida aí acreditando que daqui a pouco já a coisa a coisa libera e volta a acontecer e enfim alguma coisa assim a curto médio prazo que você tem em mente algum projeto você pode falar pra gente suas kite trips se é alguma coisa que vai rolar aí nesse ano pro ano que vem ah eu tô gravando eu já gravei umas fiz umas 6 trips gravando pro pro novo programa pro meu programa novo no off a gente não vai continuar com o kite extremo agora vai ser outro e é isso tô terminando as edições aqui correndo com as edições pro programa pro programa novo e pro ar pô legal cara exatamente aí essa aí é nova essa aí é nova essa aí é o mercado do kite tá parado né todos os kites a gente ia tá fazendo photoshoot já no final de março e abril agora a gente estaria indo pra alguns lugares aí fazer fotos e vídeos dos kites novos dos kites 2021 mas foi tudo atrasado por causa do coronavírus e é isso agora é só aquela incerteza de quando que tudo vai voltar ao normal e como que vai ser porque com certeza muitas coisas vão mudar aí da parte econômica né eu acho que de todos os setores a gente vai sofrer também bastante no kite com isso é o turismo né meu exatamente só uma coisa rápida falando é o aumento do dólar né que a gente todo equipamento a gente se baseia no dólar pra comprar então o equipamento vai ficar mais caro ainda então é isso é só meio que tentar ajeitar todos os palitinhos de novo na ordem certa nos seus lugares e tentar melhorar tudo perfeito meu amigo perfeito bom acho que é isso aí galera Reno sensacional bate papo cara valeu demais o seu tempo a sua disposição alto astral positividade total foi mal a galera que não deu pra responder tudo mas salve pra galera de todas as partes do do Brasil do Cauip de Osório da exato eu também o Gug meu parceiro o Gug foi meu parceiro lá também tá sempre acompanhando as lives aí dei aula com ele essa temporada inteira um grande salve pro Gug eu também a gente fica aqui mas é isso aí galera salve geral é isso aí meu amigo valeu demais galera obrigado por assistir valeu essa matéria a gente esse vídeo ele vai na íntegra numa matéria depois no site a gente vai jogar nas redes sociais o link aí pra quem quiser acompanhar assistir de novo o bate papo com o Reno na íntegra obrigado aí a todos os parceiros LKB que também estão junto na luta trabalhando pro esporte e é isso aí valeu acompanha tamo junto demais brigadão Reno valeu valeu galera valeu Ivan obrigado pra todo mundo que assistiu aí até a próxima até a próxima valeu irmão abraço abraço tchau 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 tchau